Música Fala aí rapaziada, fala nas ruas, beleza? Tô com o Cristian aqui, meu amigo Apezeira, hein? No canal de Opaleira Porque aqui você sabe, né? Não tem muagem E hoje vocês vão conhecer o carro dele, cara Muito bacana, muito legal Um carro pra quem gosta de carro antigo, entendeu? Pra quem gosta de coisa original, bacana E esse carrinho dele aqui, ó Tá show, tá show, show Né, Cristian? Que ano que esse carro seu aí? Fala aí Então, acaba, esse carro aí é um Gol GT 1986 5 marchas, 1.8 É o último GT, né? Último GT Último GT Último GT, né? Você já pegou ele assim? Não, não Eu restaurei ele, né? Peguei ele, comprei aqui em Cuiabá mesmo E aí restaurei ele Mas como você fez? Você viu que era GT e o cara não sabia? Não, na verdade Fez que não tava interessado? Não, a história de Cuiabá é o seguinte Meu pai tinha uma carreta pra vender E aí o cara que tava comprando ela Ele quis dar uma casa no negócio E ele foi lá nessa casa E embaixo de uma lona tinha esse carro lá Bem destruído, assim Imagina, imagina Embaixo de uma lona E aí ele viu E aí como ele sabe que eu gosto do Gol Quadrado Você tem foto dele quando tá destruído? Tenho, tenho Aí você me manda? Vou mandar, vou mandar Você vai ver aqui Já vai tá passando a foto dele como ele era Vou mandar E aí como ele sabe que eu gosto de Gol Quadrado Eu já tive um GTS E acabei me acidentando com ele da IPT Aí ele viu o carro e ele fez o contrário Em vez de pegar a casa no negócio do caminhão Ele forçou o cara a... A pôr o carro no negócio A pôr o carro no negócio Ah, entendi E o cara, primeiramente, não queria nela, cara Ele também conhecia o carro, né? Ele sabia que era um GT Sabia que era um GT É, GT Ele não queria Mas aí como ele queria o caminhão Então nós fizemos uma troca, né? Tá claro Eu cedio o caminhão e ele O carro pra pilar Pra fechar o negócio, né? Aham Então mais ou menos a história foi essa Aí depois foi restaurante Aí você pegou e foi restaurante Foi restaurante Demorou um ano e meio Então bacana Ele é original, cara É top, top Meu primeiro carro foi um Gol 87, entendeu? Por isso que eu não tenho preconceito nenhum contra Gol Eu tenho contra alguns apeseiros dono Contra o carro eu não tenho nada Não, eu também Eu sou apeseiro, mas eu... Eu quero ter ainda Eu sou amante dos carros antigos, né? Então eu quero me comprar Um Opala também Agora recentemente Ontem meu pai comprou um Fusca Aí 78, um Azulzinho Vamos restaurar também Ah, bacana, cara Bacana O que importa é restaurar e reviver, né? Não deixar perder Mas é isso aí Vocês vão dando uma olhada no carro aí E é isso aí, cara Beleza? Valeu Que você quer mandar um salve pra alguém Tá vindo seu... É filho ou filha? É filho Cadê o bode? Vamos mostrar o bode lá Cadê o bode? Aí, ó O meu chegou Tá vindo o filhão Tem 20 dias aí, ó Tá o pai Tá o pai e tá o filho Tá o filho Bacana, cara O pessoal já conhece Chegou o Davi Eu já tinha o Miguel, né? 5 anos Chegou o Davi Tá lá 20 dias só de nascida E é isso aí, cara Bacana Beleza? Obrigadão, Cristian Valeu Tchau